E essa flor é a flor da oliveira, que é o que dá origem ao floral olive. Esse floral, ele nos ajuda quando a pessoa está exausta, ela está muito cansada. Isso pode ser tanto a nível de corpo físico, quanto a nível mental, quanto a nível emocional, para todas as situações onde a pessoa está exausta. E o olive ajuda a despertar essa vitalidade, essa energia vital. Dentro da pessoa. Então, assim, por exemplo, para as pessoas que trabalham demais, que têm aquelas rotinas extenuantes de trabalho, muitas horas a fio. Ou pessoas que têm uma rotina bastante agitada, enfim. Ou pessoas, por exemplo, que estão passando por uma doença, onde em situações de doenças, de enfermidades, o corpo, ele gasta muita energia. Isso demanda muita energia do corpo. E o olive pode ajudar muito nesses casos. Ou pessoas, por exemplo, que cuidam de outras pessoas. Sejam as mães que cuidam dos seus filhos, que muitas vezes, por exemplo, mães de crianças pequenas, de bebês, muitas vezes não conseguem dormir muito à noite. Dormem pouco à noite e têm que trabalhar no outro dia. Têm que dar conta de muitas coisas. Se sentem exaustas. Então, esse floral, ele pode muito ajudar essas pessoas. Está ali na fórmula floral da pessoa. Esse floral pode perfeitamente ser combinado com outros florais, que vão fazer sentido para cada um. Mas ele pode ajudar muito em todas as situações. Quando a pessoa está exausta. Isso pode ser tanto, gente, um esforço físico. Digamos que a pessoa trabalhou fisicamente de uma forma muito intensa, se desgastou. O próprio corpo também fica desgastado na doença. Ou a pessoa teve um desgaste emocional muito grande. Ela teve um conflito com uma pessoa que ela se desgastou. Ou a pessoa estudou muito. Por exemplo, a pessoa que está se preparando para um concurso, para um vestibular. Está estudando para provas e ela está pensando muito. Tudo isso demanda muita energia. E o Olive pode ajudar muito todas essas pessoas para trabalhar restaurando, ajudando para a pessoa retomar novamente essa energia vital dentro dela. Então, o Olive nos ajuda a resgatar essa fonte de energia dentro de cada um de nós. Muito obrigado!